Mas quais são as oportunidades que o profissional de áudio e vídeo teria dentro de uma empresa, por exemplo? Hoje o áudio e vídeo está crescendo bastante, principalmente falando do mercado brasileiro. Eu não tenho os dados atuais hoje para te falar, mas eu lembro antigamente, uma vez, num bate-papo até falando da Avixa, falando com o Nelson, que é o responsável pela Avixa no Brasil, ele falou que o mercado AV no Brasil era alguma coisa em torno de 3 bilhões. Cara, então é um mercado, não é um mercadinho pequeno, é um mercado generoso. E quando a gente fala de AV, você tem diversos mercados. Você tem o mercado de locação para shows, você tem o mercado dentro de comércio. Hoje, TVs, monitores, você tem desde o elevador. Subindo aqui no elevador do prédio, você tem um monitorzinho lá, passando informação, até um show de grande proporção dentro de um teatro, dentro de um auditório, uma arena esportiva, num autódromo, tudo tem a ver. Tudo tem áudio e vídeo em nível profissional, em nível de qualidade. Então, o AV existe em todo lugar. Dentro de um banco tem áudio e vídeo, dentro do hospital, desde aquela sinalização que você está lá esperando a sua vez para ser atendido. Então, tudo isso é feito com AV. Então, o mercado é grande, o mercado tem boas possibilidades. Lá fora, falando já em mercados mais evoluídos, países já com muito mais movimentação no nosso segmento, é um mercado muito grande. Você tem cursos, certificações sendo muito mais exigidos, inclusive por empresas não do mercado AV. Então, você pega essas grandes empresas, redes sociais, montadoras, todas essas empresas grandes. Lá fora, tem um profissional de AV, um gerente, ele está do lado do gerente de TI, o cara que cuida dos computadores, da rede. Tem um cara de AV, porque são caras que têm muitas salas de reuniões, têm um auditório dentro do ambiente dele. Então, precisa de um cara para gerenciar e manter um certo padrão, uma certa confiabilidade que a sala de reunião dele vai estar sempre funcionando. Imagina o presidente chegar, vai fazer uma reunião, espeta o HDMI na mesa ou usa um sistema de colaboração sem fio e não sai imagem, não sai som, vai fazer uma videochamada e do lado de lá não consegue ouvir o que ele está falando. Isso é muito ruim. Então, você tem já muitas empresas analisando isso, vendo isso com mais carinho e tendo profissionais dedicados para ver nas empresas.